Meus amados, meus queridos irmãos e irmãs, a paz do Senhor Jesus Cristo seja com todos. Essa paz maravilhosa que excede todo entendimento. Aqui é o pastor Chico Chagas da Assembleia de Deus Pão da Vida da cidade de Mossoró no estado do Rio Grande do Norte. Na mensagem de hoje eu quero falar sobre o crente formiga e o crente elefante. Eita comparação, hein? Um animal tão grande, o maior mamífero da terra e o outro, um réptil tão pequenininho. Mas o pequenininho conhece tanto o seu poder e o maior mamífero da terra não sabe o poder que tem. Eu quero usar essa ilustração para mostrar que existem crentes que são assim. Tem crentes que são como a formiga. A formiga chega a transportar cem vezes o seu peso e nada segura ela. Por onde ela vai, passa por cima de pau, passa por cima de todo canto, caminha sobre as águas e vai em cima e passa por cima disso. Entra em cupim, sai de cupim, vai em busca do alimento e segue o seu caminho buscando alimentos para intocar, para enfrentar o inverno. E ele trabalha demais e a palavra de Deus diz que ninguém trabalha como a formiga, nada segura ela. E ela é valente. Se você pegar uma delas, ela vai lhe ferroar, vai tentar lhe cortar. E o elefante? O elefante pesando muitas toneladas, ali num circo, amarra-se ele numa pequena corrente. Uma pequena estaca presa no chão, amarra ali uma correntezinha no pé dele e ele fica ali. Balançando num pé e no outro. Outro dia eu estava num circo e o elefante estava ali e eu via ele balançando do lado e do outro, preso naquela corrente tão fina. E aquela patona grandão, naquelas pernões, naquela força descomunal. Mas ele não tinha consciência do poder que tinha, por isso ele ficava ali. Tem mais. Se não derem de beber e de comer, ele morre de fome e sede. Assim é o crente sem fé. Assim é o crente que não sabe o Deus que tem. Qualquer probleminha na vida dele, ele simplesmente começa a chorar, rismungar, murmurar, porque não sabe o poder que tem a sua oração. Não sabe o poder que tem o Deus a quem ele serve. Ou pelo menos pensa servir. Na verdade, o crente que não tem fé é como o crente elefante. É aquele crente que está amarrado ali naquela correntinha tão insignificante para a sua força e o seu peso. O crente está amarrado ali num probleminha tão significante para o poder do seu Deus. E ele se prende ali. E se ninguém tiver misericórdia de alimentá-lo com a palavra de Deus, de instruí-lo que Deus é poderoso, que o Deus que operou no passado opera agora e faz maravilhas, ele vai morrer na sua falta de fé. Em Hebreus capítulo 10, versículo 38, o Senhor diz, O meu justo viverá da fé, e se ele recuar, não há alegria em mim por ele. Está vendo? E o crente formiga? O crente formiga é aquele que mesmo pobrezinho, desempregado, às vezes nunca teve nenhum emprego de carteira assinada, mas a fé dele é lá em cima. Surgem os problemas, as enfermidades, as necessidades, as panelas vazias, a dispensa vazia, mas a fé dele é inabalável, porque ele sabe que o Deus que ele serve é o Deus da provisão, é o dono da prata e do ouro, é o Deus que tudo pode, é o Deus que opera maravilhas, e que vai tirar ele daquela situação, e que vai prover suas necessidades, e que vai honrar ao seu servo. Ô glória a Deus, aleluias! Esse é o crente formiga, esse é o crente que Deus ama, é o crente que Deus quer bem. Olha, eu quero fazer uma leitura aqui em 1 Pedro, capítulo 1, versículo 18, que diz assim, olha, Você está ouvindo isso, crente? Você não foi resgatado com sangue de bode, com sangue de cabra, sangue de jumento, ou de qualquer um homem pecador, não. Você foi resgatado com o sangue de Jesus Cristo, aquele que tem o nome que está acima de todo nome, aquele que todo o poder lhe foi dado nos céus, na terra, e embaixo da terra. Então, deixa de ser crente elefante, e cresça, não, diminua, 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 venha, desça, 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 porque quanto mais você descer, mais Deus vai te exaltar. Fique tamanho de uma formiga, e Deus te dará capacidade para transportar cem vezes o seu peso, e transportar todos os obstáculos da vida. Oh glória a Deus! Aleluia! 2 Coríntios, capítulo 8, versículo 9, Pois conheceis a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que sendo rico, por amor de vós, se fez pobre, para que pela sua pobreza fosseis enriquecidos. Oh glória a Deus! Que palavra poderosa! Jesus se fez pobre, para você ser rico. Jesus foi para a cruz, não foi para você ficar se lamentando, chorando, choromingando. Não! Quem descansa nos braços do Senhor Jesus, certamente recuperará as forças, para enfrentar o amanhã com esperança, alegria, e com a certeza de que a sua vitória virá. Venha de onde vier, mas virá. Porque Deus é o Deus que determina o ímpio, para abençoar o justo. Aleluia! Glória a Deus! Salmo 37, versículos 4, 5 e 7, e depois o 14. 4, diz assim, Deleita-te no Senhor, e Ele te concederá os desejos do teu coração. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e tudo Ele fará. Descansa no Senhor e espera nele. Não te indeguires por causa daquele que prospera em seu caminho, por causa do homem que executa astutos intentos. Versículo 14. Versículo 14, espera no Senhor, e aguarde o seu caminho, Ele te exaltará para herdares o teu caminho. Oh glória a Deus! Está vendo aí? Você tem tão somente que ter fé e crer. Filipenses capítulo 4, versículos 6 e 7, Não andeis ansiosos de coisa alguma. Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições pela oração e pela súplica com ações de graças. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Eita, Deus poderoso! Então, crente, deixa de ser crente elefante, venha ser crente formiga, venha acreditar que Deus tem poder para fazer tudo na tua vida. Ainda Filipenses capítulo 4, versículo 19, Meu Deus, suprirá todas as vossas necessidades, segundo as suas riquezas, na glória em Cristo Jesus. Aleluia! Glória ao nome de Jesus. Receba essa palavra no teu coração. Deixa Deus guiar os teus passos e caminhos. Entrega os teus caminhos a Ele, espera nele, e tudo mais Ele fará. Mateus 6, 33 Mas buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Oh glória! Oh crente, escuta aqui! Eu estou falando para crente, para quem crê em Deus. Não seja um crente elefante, não. Ou um crente búfalo. Outro dia eu vi uma imagem aqui na internet, como os búfalos são confinados para o abate, na região de Mato Grosso, e eles ficam ali presos, naqueles pequenos arames, segurados em estacas tão pequenas, e aquele animal pesando muito mais de uma tonelada, fica ali preso, aguardando ser morto, sem saber dar força do poder que ele tem, que poderia romper aqueles arames e ir embora. Ele tudo bem, é um animal irracional, mas você não é um crente. Você é racional. Você não é filho de gatinho, não. Você é filho do leão da tribo de Judá. Então receba essa palavra do seu coração, sacode a poeira, dá a volta por cima, e olha para o alto. Deixa de olhar para baixo. Não olha para a tua sepultura, não, porque não é lá que tu vai ficar, não. Tu vai subir para os céus. O Cordeiro de Deus foi para a cruz, para dar você vida nova, e vida em abundância, e ele virá te buscar, ele virá me buscar. Há uma nova Jerusalém que vai descer dos céus, para eu e você habitar. Então levá-lo e diga, Senhor, eu não posso, mas tu podes. Senhor, meu Deus e meu Pai, eu não suporto, mas o Senhor me dá forças para suportar. Senhor, não quero mais ser um crente elefante, não, Senhor. De hoje em diante, eu quero ser um crente formiga. Aquele que transporta muitas vezes o seu peso, aquele que caminha e não se cansa, porque a palavra de Deus diz, os que creem no Senhor nosso Deus, voarão com asas como águia, caminharão e não se fadigarão. Se você está cansado, Deus renova suas forças, aumente a tua fé, aumente o potencial da tua fé, e verás a glória de Deus na tua vida. Fica na paz. Que o Senhor te abençoe poderosamente, porque poder ele tem. Basta tão somente confiar e nos seus braços descansar.